Não só a gente, né? Porque todo mundo de barco, seja no barzinho, seja no caçamento, seja qual festa for, sempre tem uma voz que ecoa no meio da multidão, pedindo pra tocar a música do cara, do Raul Seixas, né? Todo mundo gosta, né? Como é que a galera aperta o som do Raul, então? Como é que faz? Aê! Mais forte, vamos lá! Vamos tocar o rombinho. Vamos lá. Vamos tocar o rombinho. Você és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida, eu te mostrei, eu sinto um calor. Vamos tocar o rombinho. 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 Hoje eu vivo, só que eu quero sofrer Achei Até o filme que eu vejo nunca cai Toda a nossa história é do risco Por isso eu saio muito mais Eu sei Que dias que eu vejo que eu desejo E não pergunto se guarda e só se seguir Cadê-me sem seus beijos Quando eu nunca parava, eu seria E no auge da minha vida Eu sentava cheio de estriga Um doce, um sete, um cheiro de maçã Que me prendeu logo nas casas, uma banha Onde irão nos divertir, pra te pedir Mas hoje, o meu seu cigarro é gradiente Só toca mesmo em barro quente, pra lembrar do seu calor Então, eu vou pergunto o saranã da minha família Mas pra eles é carenta, se alguém, se alguém fala de amor Faculdade de agronomia Uma aula de energia Bem em frente ao professor Professor Eu tive um tiro líquido e desgraçado Eu não sei que você chegou a um burrado Eu não sei que você chegou a um burrado Eu não sei que você chegou a um burrado E é por isso E por isso que de agora é indigente Com cinco mil autofanantes Eu vou mandar berrada de canto e você O meu passiu Eu não sei que você chegou a um burrado O meu burrado O meu passiu 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 O meu passiu